Olá, eu sou a Tayana Deguimão, ou Thai, fundadora da Growth Leaders Academy e hoje eu vou falar com vocês sobre o tema T-Shaped Marketer ou como ser um T-Shaped Marketer. O que é isso, né? Você está falando em um information em inglês? Na prática é um marqueteiro com formato de T. Isso se aplica a várias profissões, mas dentro do Marketing e do Growth acaba sendo bem importante porque é uma forma de você conhecer vários assuntos e ao mesmo tempo ser bastante aprofundado. Então, o que compõe o T-Shaped? Primeiro é importante pensar que o T-Shaped não é um generalista, que é uma coisa que às vezes as pessoas se confundem, eles falam assim, ah não, eu sou um T-Shaped, eu sou generalista. Um generalista é uma pessoa que tem um conhecimento amplo, conhece várias coisas, mas com pouca profundidade. O T-Shaped não é exatamente isso. Uma pessoa que tem o formato de T, ela tende a conhecer bastante de um determinado assunto. Então, existe o fator variedade, né? Você conhece vários temas, mas existe o fator profundidade. Você tem realmente aqui um formato de T, uma perna aqui, pelo menos, do T. E o que compõe essa letra T? Eu já gosto bastante do T, que é T de Tayana, mas ele tem ali um início que são os conhecimentos base, que não são necessariamente de Marketing, de Growth. Depois você tem uma segunda camada, que são os fundamentos de Marketing. São questões que servem para você aplicar em qualquer canal de aquisição que você vai utilizar. Pensa que elas são ali o necessário, o que está por trás dos temas que você vai trabalhar depois, otimizando com maior profundidade. E você tem a expertise de canais em si, né? De canais de aquisição, que é o que forma a base ali, a perninha da letra T. Então, o que tem na base, né? O que são os conhecimentos de base? O Brian Balfour, que foi o VP de Growth Marketing da HubSpot, ele definiu de uma forma, mas hoje em dia, se você procurar na internet, existem muitos formatos diferentes de T. Cada empresa adapta o que é necessário como conhecimento de base, como fundamento e como expertise de canais. Mas o Brian, que foi quem mais falou sobre esse assunto no começo, ele fala que conhecimentos de base são estatística, programação, design de produto e usabilidade, analytics, psicologia comportamental, que é um tema até que eu curto bastante, posicionamento de marca e storytelling. Você vê que esses temas não são necessariamente todos da área de marketing, né? Programação, estatística, não é. Mas eles são conhecimentos de base muito importantes para quem quer trabalhar com Growth. Então, você precisa saber um pouco de cada um, entender como eles funcionam, como que essas coisas se dão e qual a possível relação entre elas. E aí, já os fundamentos, realmente são coisas que você tem que saber um pouquinho mais. O que são os fundamentos? Eu vou ler aqui algum deles, ó. Tem CRO, teste AB, query, né? Como que você consegue extrair informações, saber fazer wireframes e protótipos, modelagem de Excel, copywriting, marketing de funil. Por que copywriting, por exemplo? Porque copy, você tem que saber, né? Copy ali, escrever o texto. Você tem que saber para usar em qualquer canal. A mesma coisa vale para a modelagem de Excel. Para você analisar os dados, as informações, você vai ter muito mais facilidade se você conhecer isso, independente do seu canal de expertise. E aí, o que são os canais em si? Onde que você pode formar ali a perna longa do seu T? Você pode fazer isso com PPC, com SEO, com anúncios virais, né? Com conteúdo viral, com assessoria de imprensa, com vendas, com parceria. E esses canais estão cada vez mais se reinventando, crescendo, mudando. Então, o conhecimento que você tem, ele não vai servir assim para o resto da vida. Você sempre tem que se aprofundar. E essa é a grande beleza de ser um profissional em formato de T. Porque você precisa sempre se manter atualizado em uma base ali, em uma coisa ali mais comprida, mais profundidade. Mas imagina se você tivesse que se manter atualizado e saber tudo de todos os outros temas que eu falei. Fica inviável, né? E aí, como último recado para a gente fechar, é importante dizer que nem sempre você vai se manter no formato de T para o resto da sua carreira. Pode ser que com o tempo acabe acontecendo um M, por exemplo, né? Pensa no M. Você crie duas profundidades muito distintas. E aí, aqui, de repente, em algum fundamento, você é muito bom, você é muito bom em CRO, mas aí você não é tão bom em outras coisas, então puxa o formato para baixo. É natural que isso aconteça. Porque a gente vai se desenvolvendo e vai gostando mais de uma coisa ou outra. Beleza? Me conta aqui embaixo, nos comentários, o que você já aprendeu desse grupo de conhecimentos e onde que você deve focar a sua maior expertise. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!